Júlia, achei esquisito uma coisa, tá? O quê? Será que o Munhoz tava esperando, Carol, o Mariano sair da fazenda pra anunciar o fim do Carvalho? Eu acho que ele tá... O Mariano sair, ele anunciou o fim do Carvalho com a Raíssa Carvalho lá. É que o Munhoz tava esquecido, né? É, daí hoje tem eliminação de novo na fazenda, gente. Eliminação no fim de semana, eliminação no ontem, e ele tem uma eliminação hoje e tem eliminação amanhã. Tá uma loucura isso aí, roda o PT. Nossa. Um de cada. Dessa formação da roça, vai eliminar um, e aí teremos os quatro finalistas, que são os peões que continuarem. Vai eliminar um peão da sua roça e um peão da do Biel. Vou escolher a Thaís. Por quê? Ah, porque eu acredito que seja... Nessas últimas roças a gente tem votado um no outro, acredito que já esteja separada essa torcida. Eu sei que a divisão de torcida vai rolar nos dois, mas vou trazer a Teté pra cá e vamos confiar na nossa emissora aí que vamos rebentar. Stephanie, você tá na roça do Lipe. A Teté é uma pessoa que eu super me entendi com ela, não gostaria de ir pra uma roça com ela por ter adquirido um carinho grande por ela e ali, da mesma forma, eu preciso puxar a Jojo. Jojo, pode sentar ali do lado do Biel. E um de cada. E hoje, 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 amanhã, os seis que estão lá vão participar, três hoje, três da manhã na roça. Três hoje, três da manhã e depois quinta-feira, final. Sei lá, hein? Quatro pra grande final. Quatro pra grande final. Eu volto na Jojo, eu acho que ela leva. Eu também. Eu tô torcendo pela Jojo, acho que é a mais autêntica ali dentro.